É de facto importante neste debate relembrar aquilo que tem sido o posicionamento das diversas forças políticas, porque foi durante a governação do PSD e do CDS que inclusivamente houve um convite para os professores emigrarem. E foi com a intervenção do PCP que se conseguiu alcançar avanços, como a gratuidade dos manuais escolares, como o fim da PAC, como o fim da contratação pela BCE, a Bolsa de Contratação de Escola. Estão recordados, Srs. Deputados? É importante ter isto presente. E ouçam, não foi por falta de propostas para a valorização dos professores, para a valorização da escola pública que elas não avançaram. Olhem, faltou o PSD, faltou a Iniciativa Liberal, faltou o Chega, faltou o PS, faltaram para avançar e para acompanhar o PCP nestas propostas de valorização da carreira, de valorização da escola. Nós não acordámos para este problema de hoje. Há anos e anos e anos, aliás, como a luta dos professores já tem anos e anos, o PCP há muitos que têm vindo aqui na Assembleia da República a colocar soluções concretas para a resolução destes problemas. dos problemas do fim das cotas, do quinto e do sétimo escalão, do tempo de serviço. Ainda agora, Sra. Deputada, justificou este volto de face do PSD com a ameaça do governo do PS em se demitirem, mas tiveram medo. Tiveram medo, foi. Porque a verdade é que se não tivessem votado favoravelmente, hoje todo o tempo de serviço dos professores tinha sido considerado e tinham pregredido na carreira. Quem é que tem que assumir responsabilidades? Nós percebemos, percebemos bem o vosso incómodo, porque quem tem que assumir as responsabilidades foi quem não acompanhou o PCP nestas propostas que aqui avançou. Sra. Presidente, Sra. Ministro, eu gostaria ainda de colocar o seguinte neste tempo que me resta. Ouvimos aqui as suas intervenções. Refere que é importante valorizar a carreira. Como é que o governo pretende fazer? São estas as questões que precisam de resposta, porque em termos de vinculação continuam a deixar de fora professores com 10, 15 e mais anos servidos com a proposta que apresentou. Continua a deixar de fora, no acesso ao quinto e ao sétimo escalão, professores que cumprem os requisitos. Não engana os professores, nem engana o país, porque quando falam em 58% e 75% está a contar as cotas que hoje existem, mais os 25% daqueles que têm muito bom e excelente e que já hoje pela legislação progridem automaticamente. É importante que isto fique clarificado. E é importante que também hoje aqui fique clarificado, relativamente aos QZPs e aos Conselhos Locais de Diretores, perceber se o governo vai de facto avançar com essa proposta dos Conselhos Locais de Diretores para colocarem os professores dentro de cada um dos QZPs. Porque esta questão, de facto, é também mais um desrespeito, mas contaminar, Sr. Presidente, com esta questão, que é aquela de fundo. Reconhecendo que há um problema, e há de facto um problema, não seja o governo também parte do problema como tem estado a ser até aqui. E por isso perguntar, no concreto, no concreto mesmo, como é que pretende então valorizar a carreira do Centro? A CIDADE NO BRASIL